Olá pessoal, estou aqui no sítio, aqui na zona rural de Cajazeiras, próximo à cidade de Cajazeiras, dá para ver até o Cristo Rei, dá para você dar uma olhada, dá para ver o Morro do Cristo Rei aqui na região de Cajazeiras E atualizando as informações, os açudes aqui da região, os açudes aqui do município de Cajazeiras, temos aqui dois pequenos açudes, esse daqui é o açude de Zé Henrique, como é conhecido, os açudes de Zé Henrique Esse daqui está próximo a verter, ele sangra por ali, por aquela parte da estrada, ele está bem próximo de sangrar, vocês podem ver aí